Um levantamento feito pela Polícia Civil mostra que mais de 20 traficantes foragidos de Alagoas estão escondidos, sabe aonde? Nas favelas do Rio de Janeiro. Um deles foi preso ontem, em Auma, na Zona Norte. A reportagem é do Homem Mala, da notícia Jackson Silva. Na tela! O combate ao Comando Vermelho teve reflexo em vários pontos do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. No Ceará, o comércio e postos de saúde foram obrigados a fechar as portas por ordens de traficantes da região. A ação criminosa foi em represália à morte do bandido conhecido como Tartaruga, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas em comunidades do Ceará. O bandido estava escondido no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Ele morreu em confronto com policiais militares na última quarta-feira, na Vila Cruzeiro. A operação teve como objetivo prender traficantes do Comando Vermelho, que tentam expandir o território para comunidades da Zona Oeste do Rio, controladas pela milícia. Nesta quinta-feira, a polícia carioca prendeu um traficante em Auma, na zona norte da cidade. Luiz Cláudio Ferreira Lomenha, de 58 anos, foi capturado durante uma mega-operação com a ajuda de agentes de Alagoas. O Serviço de Inteligência daqui do Rio de Janeiro descobriu que a facção criminosa Comando Vermelho movimentou mais de 300 milhões de reais em apenas três anos. O valor é fruto do tráfico de drogas interestadual. Segundo a polícia, além de Luiz Cláudio, outros traficantes também buscaram abrigo em favelas do Rio de Janeiro. Durante a operação que mobilizou vários policiais de diferentes pontos do país, foram apreendidos dinheiro, celulares e relógios. O material estava na casa de Luiz Cláudio. Na última terça-feira, a polícia civil fez uma operação para prender três mulheres no Complexo da Maré, que também fica na zona norte da cidade. Elas eram procuradas por tráfico de drogas no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste do país. Maria Ciane Fonteneles Moraes, de 42 anos, foi presa no Parque União. 300 milhões de reais em três anos. Na conta, daria cerca de 100 milhões de reais por ano. É o que movimentaria aí essa questão do crime organizado na matéria que o Jackson Silva. Eu fiquei espantado. Deixa eu voltar com o Jackson Silva agora ao vivo, para poder falar com ele. Porque, Jackson, esse traficante aí, 58 anos, era foragido da justiça lá de Alagoas. E ele funcionava como motorista do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Era basicamente isso, Jackson? Boa tarde para você. Olá, Caio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Não só isso, tá, Caio? Ele assumia a função de motorista, mas era homem de confiança do chefe do tráfico de drogas de lá também. Agora eu pergunto para você, Caio, o porquê que eles vêm para o Rio de Janeiro? Sabe por quê, Caio? É o ganha-ganha, tá? Não veio à toa para cá. Se escondem aqui, mas tem que trazer algo em troca. Quem vai falar conosco agora é a doutora Nina, que tem mais informações sobre essa investigação. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei com o Caio, tá? Eles vêm para cá, é muito fácil se esconder no Rio de Janeiro, mas também tem aquela troca, né? Uma troca de experiência, né? Um passa para ele como atirar aqui, como atirar lá, mas também tem aquela troca de informação, inclusive de armamentos de guerra também. Bom, é isso mesmo, Jackson. São essas facções criminosas de outros estados, não só da Lagoas, esses líderes, eles buscam refúgio aqui no Rio de Janeiro, principalmente porque os principais líderes do Comando Vermelho se encontram aqui nas favelas cariocas. Além disso, a Polícia Civil, como todas as polícias, sofrem com a dificuldade de acessar essas comunidades, considerando o poderio bélico, que é de sabência que todas essas comunidades têm. E, além disso, a gente sofre restrições jurídicas para o acesso a essas comunidades, o que dificulta muito cumprindo esses mandatos de prisão. Caio? Doutora Nina, boa tarde para a senhora. Como é que vai? Tudo bem? Primeiro, doutora Nina, é muito importante isso, né? Boa tarde, tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Na matéria apresentada pelo Jackson Silva agora, me chamou a atenção esses números de 300 milhões aí nos últimos três anos, é um número que a gente chega a imaginar da movimentação do tráfico de drogas e, às vezes, a gente sabe que esse número pode ser ainda muito maior. Eu acho que hoje a própria Polícia Civil vem muito focada a também combater o braço financeiro dessas organizações criminosas. Quando a gente combate o braço financeiro, aprendendo, como a gente vê aí, ó, muito dinheiro, armamento, é uma forma também de liquidar esses criminosos. Não é isso, doutora Nina? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Caio. É isso mesmo. A gente pode frisar que essas organizações criminosas, elas não fazem só o tráfico, né, desses entorpecentes. Elas também fazem a lavagem desses bens e capitais provenientes desses entorpecentes. E o Luiz Cláudio, que foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nessa operação conjunta com a Delegacia de Repressão de Entorpecentes e a Subsecretaria de Inteligência, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Polícia de Alagoas, ele também funcionava como movimentador desse ativo proveniente do tráfico de entorpecentes. Ele não era só, ele não era só responsável por fazer o transporte, né, do principal líder da facção Comando Vermelho no Alagoas. Ele também fazia essa lavagem de capitais nas suas contas. Nina, eu vou trazer aqui para o estúdio também que o doutor Carlos Augusto, seu amigo, seu colega de profissão da Polícia Civil, está aqui, né. Até para falar sobre isso, esse trabalho é muito importante. Porque quando você pede um traficante que está aqui, vindo de outro estado, e olha que nos últimos dias a gente viu a prisão daquelas três mulheres que também eram de outro estado aqui, chefonas do tráfico de lá, a gente percebe que parece que a gente está importando esses criminosos para cá, só que em dado momento esses criminosos também estão sendo treinados dentro das nossas comunidades aqui. Isso me preocupa. E são tão sanguinários quanto os que a gente tem aqui. É, ô Caio, boa tarde à Nina, né, parabéns pelo trabalho. Isso me preocupa muito. A expertise que é trazida de lá para cá e deve preocupar o pessoal de lá, a expertise daqui para lá. Com certeza, essa organização, essa organização, essa melhora no trabalho deles dificulta mais o trabalho da polícia. Então a polícia, ela tem que estar sempre tentando ficar na frente, não correndo atrás, mas tem que estar tentando ficar na frente, porque à medida que a distância aumenta, também aumentam as dificuldades de captura. Então eles ficam fazendo esse intercâmbio, aí é arma que de repente passa para lá, é droga que passa para lá e para cá, é dinheiro, é mais difícil você apurar lavagem em outros estados. Então o trabalho dificulta, mas não impede. Então é um trabalho bonito que é feito, entendeu? Aqui ela falou, ela foi muito educada quando ela falou restrições jurídicas, né, a gente tem dificuldade de entrar nas comunidades, mas quando a gente entra, eles fogem, né. O problema é que para você entrar, você tem que se organizar, então dá muito trabalho. Mas essas restrições jurídicas impedem. Essas restrições jurídicas, hoje... Ah, não poder utilizar o helicóptero, outras coisas. Hoje, para você entrar numa comunidade, dependendo, você tem que fazer tanto relatório, mas isso também é culpa nossa. Porque infelizmente, as nossas mazelas fez com que o trabalho policial, esses erros que às vezes acontecem, fez com que o trabalho policial fosse muito monitorado. Então antes de você entrar, pelas ações que tem no STF, depois o trabalho é muito monitorado. Então às vezes você fala, pô, quer saber, eu não vou lá não, vai dar tanto trabalho, é um tiro que é uma ida que eu posso não ter sucesso, vamos esperar um melhor momento. E nessa de você ficar esperando melhores momentos, os caras vão se organizando. É isso que ela quis dizer educadamente com restrições jurídicas. Deixa eu voltar com o Jackson Silva, que está lá com a doutora Nina. Jackson, você tem aí com certeza mais de 20 anos de profissão cobrindo matérias policiais. E sabe o que chama atenção? Eu não sei se você consegue perceber isso, também você, Jackson Silva. Essa vinda desses traficantes de outros estados para cá, não seria apenas para se esconder. Era para pegar o know-how também aqui dos bandidos, do Comando Vermelho e das demais facções que nós temos aqui. Mas aqui no Rio de Janeiro, o que a gente viu, por exemplo, na Maré, a questão do treinamento que era dado, treinamento de guerra. Eu me lembro que logo no início que eu entrei aqui no SBT, e eu acabei de fazer dia 15 de janeiro aqui, oito anos aqui que eu trabalho no SBT, eu me lembro que a gente fez uma matéria aqui mostrando que os bandidos de lá já eram treinados para atirar, por exemplo, numa perna de um policial que quando ele feria um, ele feria, ele tirava de combate pelo menos mais três ou quatro que precisavam socorrer aquele colega. Então, já eram estratégias de guerrilha. E a gente vê agora também que esses criminosos daqui começam a comandar o crime organizado em outros estados, o que dificultaria a prisão deles, já que eles estão mandando lá, mas estão aqui no Rio de Janeiro. Só que esse trabalho integrado entre polícia e civil do Rio e de outros estados, todo o trabalho de inteligência ajuda, como aconteceu no caso da doutora Nina agora, de botar esses bandidos atrás das grades. É isso também que você entende, Jacon Silva? Exatamente isso, tá, Caio? Chamando a atenção, doutora Nina, ela era do Ministério Público. Uma vasta experiência lá, depois se tornou delegada aqui da Polícia Civil. Então, conversando com ela, momentos antes de entrar ao vivo, nós falamos sobre a dificuldade de entrar em operações, nas operações aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. Só que, Caio, além disso, os outros estados também fazem fronteiras, né, com outros países, o que permite entrar o quê? Drogas e armamentos pesados. E aí vem pra onde? Pra aqui, pro Rio de Janeiro. O que facilita, aí você perguntou, por que que eles vêm para o Rio de Janeiro? Sabe por quê? Fala, doutora, como é que é? Eles se abrigam aqui porque é muito mais fácil, é isso? É, então, a gente tem, né, essa dificuldade, né, como já foi levantado lá pelo colega, de que essas operações, né, sejam feitas nas comunidades, basicamente pelas restrições jurídicas que a gente encontra e também pelo grande poderio bélico dessas facções que comandam essas comunidades. Pra os líderes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, é interessante receber essas lideranças de outros estados, que principalmente fazem divisa com outros países, porque é daí que vem o armamento, daí que vem a droga, tanto que essa operação de Alagoas deixou claro que os líderes de Alagoas faziam o comércio interestadual de drogas, né, a droga não era vendida só dentro de Alagoas, ela era por vários estados. Essa operação, ela contou com 16, polícia civil de 16 estados atuando junto, porque era tudo interligado. Então, com esse lucro que ficamos espantados, eu e o Caio, né, durante três anos, a senhora imagina, então, com mais tempo, com tempo de lucrar com tudo isso, com armas, com drogas? É, é um comércio muito lucrativo, é um comércio que cresce cada vez mais, essas organizações criminosas estão cada vez mais se organizando mais, fazendo intercâmbios, né, isso é um exemplo claro que, não só do Alagoas, mas outros líderes de outros estados também estão procurando abrigo aqui nas favelas cariocas, mas assim, eu quero deixar claro que isso foi um exemplo, que apesar dessas restrições que a gente encontra, jurídica, de grande poderio bélico dessas comunidades, a Delegacia de Repressão Entorpecentes, juntamente com toda a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Governo do Estado, não vai deixar, não vai medir esforços para cumprir todos esses mandatos de prisão, seja de líderes de tráfico do Rio de Janeiro ou desses líderes que vêm de fora e de outros estados se abrigar nas nossas comunidades. Muito obrigado, então, Jackson Silva, doutora Nina, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acabei de aprender mais uma coisa agora, por que desses criminosos estarem aqui, justamente por causa da localização dos estados deles, para facilitar a questão aí do tráfico de drogas e de trazer as drogas para cá, e vocês aí, um trabalho em conjunto, com policiais de 16 estados, muito mais do que o dobro total de estados que nós temos no Brasil, 16 ali, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco a gente está falando que isso está no Brasil inteiro, e isso é assustador, nesse exato momento, então, por isso, tem que ter um trabalho em conjunto para evitar que essas coisas aconteçam. Parabéns pelo trabalho de vocês, Jackson Silva, volta para a redação, que tem festa daqui a pouco, hein?